Olha só, gente, que trabalho super legal, feito pelos alunos da escola que eu trabalho. Que top! Olha isso aqui, gente, a pontinha levanta com essa coisinha. Eu não sei como é que faz, mas é muito legal. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Olha só, gente, que maneiro. A ponte tá abaixada e você vem aqui, pega e levanta, ó. Ó, ela levanta, eu acho que tá faltando um pouco de água, né, pra ela terminar de subir. Mas eu acho que é porque a água evaporou por causa do calor. Mas olha esse outro, esse aqui é mais top ainda, ó. Que maneiro, e esse daqui é mais chique, ó, ele tem até uma tomada.